Não, eu não tenho dinheiro, mas eu quero jogar algum joguinho. Relaxa, porque nesse vídeo tenho novos jogos grátis pra você. Além de dicas especiais de jogos e ofertas, e alguns tem avaliações extremamente positivas, e estão quase de graça, e eu tenho certeza que você nem sequer conhece. Então se prepara, porque você vai ficar surpreso com o que vai ver aqui. E se for comprar o seu gift card, a melhor loja é a Rei dos Coins, entrega rápida, segura, muita variedade de cartões e formas de pagamento, link na descrição. E vamos começar com os jogos grátis. Meus amigos, foi lançado totalmente de graça o jogo Cards and Castles 2. O jogo já chegou dando um soco na cara de vários lançamentos pagos, porque ele já é um sucesso, com avaliações muito positivas. Se tratando de um jogo de carta tático, que possui 25 conquistas na Steam. Possui cross-plataforma, ou seja, você consegue jogar com a galera do console e assim por diante. E tem modo single player também, ou seja, um jogaço de graça, que deu um pau em muitos jogos lançamentos. Aproveite. E falando em grande sucesso, nós temos o Planet S, que foi lançado dia 28, já mostrei pra vocês no canal. Mas trago ele novamente, porque ele se tornou mais um sucesso. Com avaliações muito positivas, já com quase mil avaliações de usuários. Esse é um jogo de estratégia, em tempo real. Onde você precisa colonizar vários planetas. O jogo estourou. Possui 38 conquistas na Steam, então aproveite. Você pode ganhar de graça se o jogo chega a custar mais de 260 reais. Que é o maravilhoso Rage 2 edição Deluxe. E ainda vai ganhar Doom 3. The Terce Tossish, que só ele custa quase 50 reais na Steam. Além de vários jogos clássicos, como The King of Fighters 2003. Metal Slug 4. Olha eu aqui jogando o meu. Mutation Nation. E muitos outros jogos que já estão disponíveis e novos que entram toda semana. Você só precisa de uma assinatura Prime que custa R$14,99. Mas... Você pode clicar no primeiro link do vídeo e resgatar 30 dias de graça. Durante esses 30 dias você não será cobrado nada e pode resgatar todos os jogos. E mais vários conteúdos bônus para outros jogos, incluindo a RP de graça pra League of Legends. E tudo que você resgatar nesse período vai continuar sendo pra sempre seu, mesmo se você cancelar a assinatura. Aí basta acessar o primegaming.com e pegar tudo. E meus amigos, vocês também tem que aproveitar os maiores sucessos do momento de jogos gratuitos. Em primeiro lugar temos o Counter Striker 2, que anda recebendo atualizações. Acabou de receber um novo mapa de treinamento. Está uma febre, atingiu um pico de mais de 1 milhão de jogadores nas últimas 24 horas. Joga, é de graça. Temos também o Dota 2, que está bombando. Sempre atualizado, mais de 700 mil pessoas jogando nas últimas 24 horas. Em sequência temos o PUBG. Continua um sucesso absurdo, mais de 400 mil pessoas jogando nas últimas 24 horas. Temos também o Apex Legends, totalmente de graça. Mais de 400 mil jogadores jogando nas últimas 24 horas. E um dos sucessos mais recentes, o Naraka, Blade Point. Um pico aí de mais de 250 mil jogadores nas últimas 24 horas. Então aproveite, tem vários grandes sucessos para você jogar totalmente de graça aí no seu PC. Mas se você pensar que acabou, você errou feio. Errou feio, errou feio, errou rude. Porque eu separei aqui jogos selecionados a dedos e muitos que você nem conhece. E outros que você conhece, mas que estão muito baratos. E espera, espera para ver o penúltimo jogo que eu separei para te mostrar. Porque você não vai nem acreditar. O Trevôzinho entrou em choque. Mas antes, vamos começar falando do Sniper Elite 4, que está muito barato. Olha isso aqui, ele deixa de custar mais de 100 reais. E passa a custar só 10 reais e 59 centavos. O mercador ficou maluco. Esse jogão por esse preço. Mas se você quer gastar um pouquinho mais, nós temos o Far Cry 6. Jogo mais recente da série e muitos consideram o melhor. Eu ainda prefiro o 3, eu sou da velha guarda. Mas com certeza esse aqui é o mais completão. Ele deixa de custar 250 e passa a custar 62 reais. Um preço bem mais acessível. Sim, meus amigos, vocês estão economizando quase 200 reais nessa compra. E não tem como não citar um dos melhores jogos para PC se você não tem ainda o seu. Ainda é uma boa hora para comprar. Eu já comprei o meu. Que é o Red Dead Redemption 2. Deixando de custar os seus 300 reais e passando a custar 119,96. Porém, ele está mais barato lá na Humble Store. Você compra na Humble Store por 96,99, porém, aí você vai ter que resgatá-la na Epic Games. Lembrando que o menor preço histórico desse jogo foi de 67 reais. Então, talvez, você tenha a sorte de encontrar uma promoção mais barata aqui no canal. Então, ativa esse sininho, deixa o like para você acompanhar caso você queira esperar mais um pouco. E, meus amigos, vocês sabem o Omni-Man? Sim, esse cara brabo. Pois é, ele vai entrar dia 9 agora no Mortal Kombat 1 que está incrível. Esse jogo está insano. Então, eu trouxe uma promoçãozinha aqui desse jogo. Não esperem um preço muito barato. Porque é um jogo lançamento. É um dos melhores do ano. Então, vai demorar um pouco para ter promoção melhor. Mas, já temos. O preço cheio dele hoje na Steam é 279,90. Mas, lá na loja Nuvem, para resgate na Steam também, você economiza quase 40 reais na compra do seu jogo. Sim, lá você paga 240,69 reais e ainda ganha cashback. Isso na versão base. Já o Omni-Man, você vai ter que comprar o pacote dele e ser separado. Só para deixar claro. Eu acho que vale a pena, tanto é que eu comprei o meu. Mas, eu fui ainda mais longe, meus amigos. Vocês estão vendo isso aqui que eu estou mostrando para vocês na tela? Eu comprei esses dois produtos na loja Amazon. E um desses produtos foi o Mortal Kombat 1, a edição Steelcase. Com a linda capa de metal. Eu comprei esse jogo e ele chegou para mim em dois dias. Olha só que coisa maravilhosa. Essa capinha de metal é simplesmente linda. Olha isso aqui, você pode ter o seu. Eu vou deixar aqui na descrição caso você tenha um Playstation 5 e queira um produto mais de luxo. Capinha de metal Steelcase por 300 e poucos reais. Está muito barato nessa edição especial. Eu vou deixar os links desses e de outros produtos aqui na descrição. E quando chegar o meu headset eu mostro para vocês. Então vem comigo, meu parceiro. Ele está com 7% de desconto custando 557 reais. E divide em várias vezes sem juros aí para você. Está caro. Só quero o joguinho barato. Ok, vamos falar então de jogos mais baratos. E não pode faltar o Resident Evil 7 que está aqui em oferta. Variações extremamente positivas. Um dos melhores jogos de terror de todos os tempos. Deixando de custar os 60 reais e passando a custar 26,76. O Trevozinho já zerou esse jogo 7 mil vezes em apenas um dia. E meus amigos, aqui vai uma recomendação especial para você. Que busca um jogo com uma ótima história. Estou falando do disco Elysium The Final Cut. Ele está com uma oferta inacreditável. 75% de desconto custando só 18 reais. Vocês economizam aí quase 60 reais na compra desse jogo. Esse é o menor preço histórico. Ele nunca ficou mais barato do que isso. Porém essa oferta vai durar só mais algumas horas. Então corre se você viu esse vídeo no momento que eu postei. Esse é sem dúvidas um dos jogos mais incríveis. RPG baseado em narrativa que você pode jogar. E aqui vai outra dica para você que quer conhecer jogos. Está cansado da mesmice? Eu apresento para você o jogo Dredge. Ele está com 25% de oferta. Deixando de custar os seus 90. E passando a custar 67,49. Bem mais acessível. Quase 18 mil avaliações extremamente positivas. E esse jogo é uma aventura de pescaria single player. Com um toque sinistro meus amigos. Está preparado Trevozinho? Porque eu vou falar aqui. Beleza. Você vai ser um cara que vai ter um barco. Você vai pescá-lo e vender seus peixes. Vai melhorar seu barco. Vai escavar as profundezas em busca de segredos antigos. Então você é um pescador misterioso. Que quer buscar coisas misteriosas. E você vai explorar um arquipélago. Que é um conjunto de ilhas. E vai descobrir porque certas coisas deveriam ser esquecidas. Coisas macabras. É um jogo extremamente criativo. Diferente de tudo que você já jogou. Então se você quer uma experiência nova. Inovadora. Extraordinária. Está aqui esse jogo para você. Se você não tem dinheiro para comprar esse jogo agora. Já que ele foi lançado em 2023. É desse ano. E vai ficar mais barato. Coloca na sua lista de desejo agora. Assim que ele ficar bem mais barato. Eu aviso você. Esse jogo ainda vai ficar aí por uns 20 reais. Fica tranquilo. Ative esse sininho que eu te aviso. Mas vamos falar de jogos conhecidos. Que tal você comprar o seu jogo Shadow of Tomb Raider Definitive Edition. Caso você não tenha resgatado o seu na Epic Games. Meus amigos. A Definitive Edition é caríssima. Ela custa quase 380 reais. 374,96. E está com 89% de desconto. 41 reais. Meus amigos. Esse jogo vem o Shadow of Tomb Raider. E mais vários conteúdos bônus. Então aproveite. Temos também aqui uma ótima oferta no Sniper Elite V2 Remaster. Eu adoro esse jogo. É o meu favorito da série Sniper Elite. Ele está por 23,09 reais. Um pouco longe do seu menor preço histórico. Foi de 14,48. Mas notem. Esse preço também é 30% de desconto. Ou seja. É o menor preço histórico em porcentagem. Porém esse jogo recebeu um reajuste de valor. Ficou mais caro. E agora está por 23,09 reais. Graças ao seu preço cheio ter subido. Infelizmente. E eu tenho mais uma dica aqui de um jogo que é simplesmente um estouro. Mais de 50 mil avaliações. As avaliações extremamente positivas. As avaliações mais altas da Steam. Todo mundo que jogou simplesmente amou. Estamos falando do Battle Block Theater. Meus amigos. Só 5,59 reais. O preço de uma coxinha. Estamos falando de um jogo que a história principal dura em média 10 horas. Mas para você completar vai quase 50 horas. E claro. Esse jogo vale ainda mais a pena para você que tem um PC bem fraquinho. Porque olha só isso daqui. Roda em qualquer coisa. Pede só 1 GB de RAM. 512 MB de vídeo. Um Intel Dual Core. Só o vídeo integrado do processador roda esse jogo. Então aproveita. Mas me diz aí. Que tal você brincar com o meu ganso? Olha a malícia. Untitled. Guils Game. Está com metade do preço. Está por metade do preço. 29,99. Tem avaliações extremamente positivas. É. Eu só estou te apresentando aqui jogos diferentes. Que são completamente aclamados. Quem jogou ficou maravilhado. Ficou louco. O Trevôzinho mesmo não sabe nem o que está fazendo. Ele está louco de alegria. Está todo mundo feliz. É festa. E esse jogo é incrivelmente divertido e engraçado. Então fica a dica. É hora de você colocar o seu ganso para trabalhar. Olha a malícia. E aqui vai mais um jogo que eu tenho certeza que você não conhece. E as avaliações são extremamente positivas. E estamos falando de mais de 20 mil avaliações na Steam. Meus amigos. Se tudo isso que eu estou falando não te convenceu. Tem uma demonstração para você testar o jogo lá na Steam. Estamos falando do jogo Clone Drone in the Danger Zone. Até o nome rima. Ele está por metade do preço. R$18,29. Uma experiência nova para você. Aqui você vai controlar um robô. E tem combate de espadas em terceira pessoa. Onde qualquer parte do seu corpo pode ser cortada. Jogo extremamente criativo, satisfatório e divertido. Aproveite. Temos o clássico Dead Rising 2. Quem concorda que esse aqui é o melhor de toda a franquia. Por isso que eu selecionei ele para esse vídeo. Dead Rising 2, na minha opinião, é o melhor. E está em oferta. R$10,49 na Steam. E R$9,65 na nuvem com cashback. Se você for comprar qualquer coisa na nuvem. Ou na Greenman Gaming. Utilize os links aqui do canal na descrição. Que você ajuda o nosso trabalho. Menos de R$10 nesse jogão. Vale muito a pena. E se você não tem dinheiro para jogar Dark Souls e Elden Ring. Eu tenho uma solução mais barata para você. Sim, se você está econômico. Porque eu tenho um Dark Souls genérico de pobre. Venha para o lado pobre da força. The Surge. Meus amigos, The Surge. 80% de desconto. Custando só R$10,98. Basicamente é um jogo de Dark Souls futurístico. Onde você enfrenta robôs. E o jogo é muito bom. Análise ligeiramente positiva. Tem uma qualidade bem legal aí para você jogar. E olha essa oferta. MXGP 2019. Deixando de custar R$150. E passando a custar R$14,95. Sim. 90% de desconto. Você economiza. R$145 nessa compra. Absurdo. E basicamente é um jogo de moto. É um jogo motocross. Se você gosta desse tipo de jogo. Está aí. Saindo quase de graça para você. E aqui vai mais uma dica. Esse jogo não é tão desconhecido. Muita gente conhece. Mas se você não conhece. Meus amigos. Temos o clássico Psychonauts. Por apenas R$6,39. Jogo levezinho. Roda em qualquer PC. É sério. Olha isso aqui. 64 MB de vídeo. Meus amigos. É só ter DirectX 9 que roda. 256 MB de RAM. Um Pentium 3. É absurdo. Muito leve. E é um jogo com análises extremamente positivas. Jogo extremamente aclamado. E amado por quem jogou. Eu tenho certeza que você vai amar também. Ou não. Mas eu tenho um jogo diferente e especial para você. Que é o Dynastia Water 7 Extreme Legends Definitive Edition. Olha que eles são boladas. As análises são muito positivas. O jogo custa R$18,99. Metade do seu preço. E esse é um jogo diferente para quem não costuma jogar esse gênero. E meus amigos. Aqui você vai ser um samurai maluco. E vai enfrentar inúmeros inimigos enquanto anda pelo mapa. Dominando locais. Enfim. É um gênero específico. Tem muitas pessoas que são fãs de Dynastia Water. Tá aqui. Um ótimo preço caso você nunca tenha jogado nenhum. Para você começar a jogar agora. E digo mais. A campanha principal. A história principal dura em média 17 horas. E para você completar 40 horas. E o melhor. Ele nem é pesado. Ele pede um Pentium 4 de processador. 2 GB de RAM. E um vídeo integrado de 128 MB. Então essa é a dica especial desse vídeo. Que você estava aguardando. Porque eu tenho certeza que muitos nesse vídeo nunca sequer jogaram um jogo da franquia. E é sempre bom ter jogos diferentes na sua biblioteca. Para você ter experiências diferentes. E o último jogo que eu vou te recomendar nesse vídeo. É o Tomb Raider Legend. Que é o meu favorito dos clássicos. Meus amigos. 86% de desconto. Quase de graça. Custando só 4 reais. Isso mesmo. 4 reais. Muito barato. E a minha missão aqui está completa. Vejo vocês. No vídeo de amanhã. E a minha missão aqui está.